Amém! 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 Vem, óbvio, mas medo de serão, deixamos a mim, para adorar, 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 para adorar. Adorar, para 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 adorar, Senhor, enviai o Senhor por Vosso Espírito e que tudo será criado e desapareça a parte da terra. Porém, nós podemos reestruir os corações de Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Azeite a pressione e refeite todas as coisas, sendo o meu Espírito e fazendo sempre em suas orações, por Cristo nosso Senhor também. Senhor, aplique os meus parceiros e a minha boca atrasar com o nosso povo. Vinde, ó Deus, em nosso favor. Senhor, abençai-me o Senhor por Vem. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era o princípio, a não ser o Pai. Vamos professar nossa fé, creio em Deus, Pai e Deus, criado no céu da fé, creio em Deus, filho e meu filho, que foi recebido pelo Poder do Espírito Santo, na sede do Padre de Maria, para os seus animados participados, formos fiscados, formos ameditados, do seu abençoamento, do seu abençoamento e do seu abençoamento, redonda os cristãos, que seu abençoamento, o seu abençoamento e da sua fé, creio em Deus, caio em Deus, da sua fé, creio em Deus e do seu abençoamento, Amém. 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 Amém.